Tudo o que acontece nos bastidores do São Paulo Futebol Clube, canal Japa Tricolor e Yokohama, direto do Japão. Salve, salve rapaziada, Japa Tricolor, diretamente do Japão, aonde o São Paulo é campeão. Tô trazendo um vídeo de atualizações de notícia do São Paulo pra vocês, né, sobre várias notícias de hoje. Então curta, comenta, compartilha aí o vídeo do Japa Tricolor, fique até o fim do vídeo e dê essa força pra gente aí, beleza? Bom, vamos aí pras notícias do São Paulo aí, tô com a folha aqui cheia de anotação, não tem muita frescura não, enfim. Deixa eu ver aqui qual notícia eu vou começar primeiro, já misturei todas as folhas, já perdi tudo, enfim, olha lá. Bom, vou começar aqui com os jogadores da base, o São Paulo pode estar subindo dois jogadores aí pro time profissional. Profissional, o volante Leonardo e o meia Pedrinho pode estar subindo pra equipe principal. Lembrando que o meia Pedrinho já fez treinamento com o time principal, mas não estreou. O jogador que pode estar estreando é o atacante Juan pra essa partida contra o Grêmio, beleza? E também o São Paulo aí, parece que sondou segundo Jorge Nicola, o atacante Marco Rubem do Rosário Central aí, ele que é ídolo lá, teve uma passagem no Brasil, jogou no Atlético Paranaense aí, foi campeão da Copa do Brasil, com 42 jogos, 13 gols e 5 assistências ao atacante Marco Rubem. E o próprio Nicola no final do vídeo diz que não tem negociações, mas seria uma boa opção para o São Paulo. Então deixa aqui nos comentários aqui embaixo, se você gosta do Marco Rubem, eu acho ele um bom atacante, melhor que o Pablo com certeza, um argentino fazedor de gols, beleza? Bom, vamos aí para a próxima notícia. River Plate monitora Hernan Crespo, o atacante do... o atacante não, o técnico do São Paulo, foi monitorado pelo River Plate aí, que o Galhardo está acabando o contrato dele no fim dessa temporada. Não só o Crespo, mas como Eduardo Domingos do Colom, o River Plate querendo saber das situações do técnico para uma possível saída do Galhardo no fim da temporada. Então o que vocês acham aí do Crespo sair do tricolor? Acho que seria muito ruim o São Paulo perder o treinador, mas pode sim perder o treinador no final da temporada, até mesmo porque o Crespo tem uma ligação com o River Plate, ele que foi campeão da Libertadores em 95, marcando 10 gols. Deixa os comentários aqui embaixo, se você acha que o Crespo vai sair no final do ano. Creio que não, mas tudo pode acontecer, beleza? Queria falar para vocês também sobre lesões de jogadores. O São Paulo aí tem 35 lesões em 20 jogadores diferentes. A diretoria se posicionou falando que é por causa da pré-temporada que não teve, a pandemia, e o que eu achei mais engraçado aqui, mais impressionante, é o que a diretoria falou por último, a mudança de filosofia de trabalho. Então vem cá, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Então ano passado como é que é? Não treinava? Vocês não faziam nada aí? Porque o time também morria no segundo tempo, era morto. Então quer dizer que esse ano com treinador novo, estão treinando aí? Estão treinando forte, então estão estourando jogador, é isso? Então ano passado era todo mundo vagabundo, não fazia nada. O São Paulo mesmo dá um tiro no pé, olha as declarações que o São Paulo dá. Lembrando que tem seis jogadores no departamento médico. São eles, Diego Costa, Éder, Luciano, Marquinho, William e Wellington. Todos eles sem previsão de volta. Lembrando que o Luciano já está fora do time há 54 dias. Luciano que para mim já não é mais desfalque. Ele se ele jogar, será reforço. O São Paulo também apresentou hoje aí na coletiva a parceria, patrocínio com a empresa Roco, uma empresa de streaming, a principal concorrente da Netflix nos Estados Unidos. Um contrato aí de dois anos com dois milhões de dólares, dois milhões de dólares, um milhão por temporada, mais ou menos aí dez milhões de reais. Patrocínio e vai aqui, vai entrar no lugar aqui da MRV, a empresa Roco, beleza? Bom, deixa eu trazer algumas curiosidades aqui que eu anotei sobre São Paulo e Grêmio. O São Paulo que vai jogar com o Grêmio sábado às nove horas no Morumbi. Lembrando que depois do jogo no Morumbi, às nove, acabando aí o jogo do São Paulo, tem live aqui no canal do Japa Tricolor. Já convido vocês a estar conosco aí para a gente estar debatendo a possível vitória do São Paulo contra o Grêmio. E aí a gente vai resenhar aqui e falar bastante sobre o São Paulo. Também queria falar para vocês aí que o Daniel Alves poderia estar aí indo para o Sevilha, o Sevilha que deu uma monitorada no jogador, mas o Sevilha já contratou um lateral direito. Acho difícil o Sevilha levar o jogador do São Paulo. Deixa eu só tomar um negócio aqui. Outro jogador também que foi especulado foi o Igor Vinícius, o cara de cavalo, o Spartak Moscou. Gostaria de estar trocando o jogador. Ofereceu o atacante Pedro Rocha, que foi descartado pela diretoria Tricolor. Ou seja, vou repetir aqui. O Belmonte não entende de futebol, ele não sabe nada de futebol. Ele não quer atacante, ele não quer nada. Ele só quer investir no basquete. Gente, escuta o que eu estou falando. Enquanto o Belmonte estiver aí, o São Paulo não vai fazer grande contratação não, beleza? Bom, vou falar aqui sobre o jogo do São Paulo e Grêmio. O São Paulo que está na 16ª posição, 15 pontos em 15 jogos, 3 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. 11 gols marcados e 18 gols sofridos. O Grêmio está na 19ª posição, 10 pontos em 13 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Uma curiosidade. O São Paulo não vence o Grêmio desde 2015 no Morumbi. Quem marcou os gols das últimas vitórias foi Rogério Senne e Luiz Fabiano. Os últimos 6 jogos do São Paulo com o Grêmio no Morumbi foram 3 empates, 6 empates. Sendo que 3 desses empates o São Paulo nem fez gol. O São Paulo também pode ganhar uma folga aí de 14 dias. Lembrando aí que o Tite escalou os jogadores aí para a seleção brasileira. Daniel Robs foi convocado. Arboleda possivelmente poderá ser convocado para a sua seleção. E com isso a CBF está alterando aí o calendário aí do campeonato brasileiro. O São Paulo pode ter uma folga de 14 dias. Do dia 28 de agosto ao dia 12 de setembro. Beleza? Enfim. Ah, e a última notícia que eu queria dar para vocês aqui. O árbitro Vilmar Holdan foi o árbitro escalado para o jogo do São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo no último jogo das quartas de finais da Libertadores. Bom, rapaziada, então esse é o vídeo que eu gostaria de falar para vocês. Para mim o São Paulo vai jogar com o time misto. O time mais misto possível, né? O São Paulo vai jogar com o máximo de reserva que dá para poder estar jogando contra o Palmeiras aí com força máxima aí na Libertadores. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilhe aí o vídeo do Japa Tricolor. Hoje não faça o momento. Salve, Japa. Ficará para um próximo vídeo. Deixe os comentários aí no YouTube. E também no Instagram. Manda um DM para mim que eu respondo vocês. Para no próximo vídeo poder estar mandando um salve, Japa, beleza? Tamo junto. Que Deus abençoe aí o sábado de vocês, o domingo. Não sei que dia que você vai assistir esse vídeo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tamo junto. Até mais. Fui.